A temperatura em Goiânia pode chegar a 10 graus no próximo final de semana, as informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. A justificativa é que uma massa de ar frio se desloca do sul do país com destino a esta região aqui em Goiás e deve fazer os termômetros despencarem. A previsão é que seja a menor temperatura do ano. A temperatura baixa ainda deve persistir até segunda-feira, mas na terça-feira o calor volta, hein? E no interior a previsão é de mais frio ainda, frio mais intenso. Nas regiões ali sudoeste do estado, em algumas cidades, por exemplo, Chataí, Rio Verde, olha só, a temperatura pode chegar a 6 graus. Ou até 5, né? Essa previsão, o frio, essa massa de ar frio do sul e sudeste do país, chegando aqui à região centro-oeste.